E a festa este ano promete, o que não faltam são novidades. E foi muito bem, nós dissemos a ela, poxa, você é tão talentosa, você é alguma, você disse assim, não, por enquanto não, era surpresa ainda, né? Era surpresa. E você, está precisando de alguém para os consertos domésticos? Então conheça o marido de aluguel, saiba o que ele faz e como contratá-lo. Pessoas vestidas de palhaço entretêm e tentam relaxar os motoristas na capital. Cerca de 1.500 veículos foram apreendidos em operação feita pela CETES. Tá perdendo sono porque quer, viu? Porque aqui na Umar, camas e colchões, você encontra as melhores camas box, colchões... Aqui não perde seu sono. Olha a variedade, gente. Tem colchões à pronta entrega, você está... Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Janaína Barros iniciou sua carreira aos 6 anos de idade. Desde muito nova, ela participava de desfiles, peças teatrais, comerciais, filmes, até participar do programa de TV Show de Calouros do SBT. Participou e ficou em primeiro lugar. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi a música. Com sua prima e parceira de palco, Tati, formaram a dupla Jana e Tati. Gravaram discos, participaram de coletâneas e faziam várias apresentações. A dupla tinha o sonho de gravar o seu CD, mas o destino impediu que esse desejo fosse realizado. Aos 14 anos, Janaína perdia sua prima, irmã e companheira de palco, Tati. A partir deste momento, o sonho não existia mais, porém ela sabia que o que a prima mais desejava era gravar o CD e fazer muito sucesso. Apesar de tudo o que estava acontecendo, a carreira solo era a única esperança. Então, nasceu Janaína Barros. Como apresentadora de programas de TV, Janaína deu início ao sonho mais uma vez e a oportunidade para gravar o seu primeiro CD independente, o álbum Coisa Boa, que leva homenagem aos caminhoneiros e uma faixa especial para Tati. Com o ritmo country sertanejo, ela conquista multidões por onde passa. Vamos bater um papo super legal aí no palco do Circuito de Sucessos com ela, Janaína Barros.